Eu sei que vou sofrer o tempo É natural, não é assim que sobe Quem dera eu acordar se amanhã Venha em casa de nada, nem seu nome Difícil vai ser te encontrar E me diga que estou bem, que não me avalei Já de naturalmente pra você não vem É que o meu sonho sempre é de você Será que eu vou conseguir? Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou me dividir só sonhando Todas as vezes vão acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez eu penso que esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem o corpo de você E aí E aí